Hoje, rapaziada, eu vou fazer um discote-scote da minha J6. É isso, Mestre, vem cá. Hoje eu vou fazer escote-scote valendo Mestre J6. É isso, rapaziada. Esqueça tudo, mano. Essa moto é da Nath. Como assim? Ué, você falou que ia dar pra ela pra eu tirar essa habilitação. Não, mas eu vou dar pra ela. Calma. Ué, então... Vem cá, é você mesmo. Você vai dar pra ela aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai ver com esse vídeo? A gente não vai pra viagem do líder? Sim. Que a gente não vai pra neve realizar os nossos sonhos? Ah, o cara vai poder ficar a viagem inteira com a XJ? Vai! Mano, a gente vai pra neve. E a gente vai ficar 10 dias longe de casa. E não vai ficar 10 dias de férias. Mano, eu não vou deixar minhas motos paradas, não. Eu vou deixar com vocês. Você tem todas as motos? Aham. Deixa eu ficar calumbrine. Tá louco, meu parceiro? Tá louco, meu parceiro? Tá tão, hein? Mano, faz as coisas com a sua namorada pra ficar 10 dias com ela. É isso, mano. Quem quer ficar 10 dias com a XJ6? Meu? Eu quero. É isso, mano. Quem quiser participar, bora então, rapaziada. Eu vou esconder a minha chave aqui no quintal de casa. E quem achar, tem o direito de ficar 10 dias com a minha XJ6, mano. Vai poder, mano, fazer o que quiser. É, dá pra lá. Olha lá tudo. Vamos lá lá. Andandandandam. Buscar namorada na escola. Perder pra polícia. Namorada pra igreja. Ensinando o rabecão. O Marcio ficou 6 meses. Por que que eu saí só 10? É porque eu vou viajar a graça dessa aqui. É que o Marcio também deu os meninos. Não, o Marcio, você sabe o que eu fiz, hein? Eu peguei a renta dele e tá lá restaurando. Nunca mais vai ver com a morte. Vai chegar novinha agora. É isso, rapaziada. Vamos esconder então. Eu vou pedir pro Marcio a alvar dele emprestada de novo. Eu falei, ô Marcio, me empresta a minha moto de volta? Rapaziada, eu vou esconder a chave da minha xijota em algum lugar dessa casa aqui. E, mano, o cara que ganhar vai ganhar a minha xijota 6. Uma semana. É isso mesmo, mano. Não é mentira. Vai ficar com mais de 10 dias com a minha xijota. Onde eu escondo? De verdade. Faz aí se molhar, velho. A xijota viu? Não, eles ouviram isso. Ouviram, né? Ouviram, ouviram. Faz aí se molhar, velho. Fecha a porta aí, James. Faz aí se molhar. Faz aí se molhar. Se molhar, faz aí se molhar. Mas também joga bem no cantinho. Num lugar bem louco. Puxa, caralho! Tá aqui o morro todo! Acabou, viu? Acabou, viu? Perdeu! 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 Não, perdeu! Perdeu! Perdeu, velho! Perdeu! Nossa, que burro! Que burro! Debaixo da escada aí, ó! Não, não! No meio da piscina, velho! No meio da piscina! Aqui, aqui dentro! Aqui, ó! É, mas não joga no furinho lá, não! Galera! Gente, só joga aí! O cara vai ter que pular! Ô, 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 ô! Aqui no cantinho, aqui, ó! Aqui embaixo! Aqui embaixo, assim, ó! Aqui, assim, ó! Ah, você não ia jogar assim, não, né, Bianca? Será que vai dar certo? Só solta aqui, ó! Vem, Léo! Aí, Léo! Quem chegar perto da piscina, não empurra também! Cadê a chave? Aqui, ó! Tá vendo, rapaziada? Tá, 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 tá! Vocês viram ali, ó? Vocês viram? Ah, dá pra ver! Ah, mas... Deu, deu boa? Eles vão conseguir pegar igual você fez! Não dá pra pegar! Não dá pra pegar, não, velho! Não vai, porque é o primeiro que deitar, ó! Hein! Ô, Léo! Ô, Léo! Vai empurra! Léo! Nesse canto aqui, ó! Joga ré! Mas como que ele vai pegar agora? Ele vai ter que entrar na piscina! É, mas vai ter que pegar! Aqui, o cara vai vir! Ah lá, ó! Se ele deitar pegar, todo mundo já vai pular pegar! Vai virar furtum, né? Vai, vai, vai! Eu acho que é isso! Bora! Vamos chamar a rapaziada e vamos ver quem vai achar a XJ por primeiro, mano! Não, viado ali tá muito fácil! Pega a A560 do coronado e deixa em cima daquele pochinho ali pra... Não deixa esse vídeo! Lembrando que esse vídeo tá sendo patrocinado pela Blaze, rapaziada! Mano, vou explicar como funciona a Blaze pra vocês! Lembrando que tem que ser maior de 18 anos e vamos ver o cara que vai ganhar essa XJ6 aqui, meu parceiro! Você foi muito burro! Fui, eu tava no banheiro mesmo! Nossa, foi muito burro! Eu nem tinha visto ainda! Deu certo? Mano, fica aí com a Blaze E já que eu volto Chama a rapaziadinha, mano Eu vou explicar pra vocês como que funciona o site da Blaze Lembrando que o site da Blaze é só pra maior de 18 anos E jogue com responsabilidade, demorou? Bom rapaziada, esse aqui é o site da Blaze Tô com 3.298 reais aqui na minha banca E hoje a gente vai jogar um novo jogo da Blaze O Tower, rapaziada Vem conosco que eu tô muito bom nesse jogo É o jogo onde você tem que subir E ir encontrando os diamantes, tá ligado? Se você pegar a caverinha no meio do caminho Você perde Mano, o que fizeram comigo? Me lançaram um desafio pra mim chegar até o topo E pegar todo o dinheiro da Blaze Vamos ver se a gente vai conseguir Ó, entrei aqui no Tower Eu coloquei 150 aqui na quantia, beleza? E eu coloquei no modo fácil, tá bom? Mantenho fácil, médio, difícil E por aí manter até impossível, irmão Fica difícil de verdade E agora vamos jogar, mano Vamos ver se não tá bom hoje Bora Bora começar o jogo Um diamante Dois diamantes Três diamantes Quatro Cinco Seis Ai, sete Ai, meu Deus Vamos, dois Oito Mais um, nove Dez Dez Limbo, o Plinko, o Tower e tem ainda um novo jogo que ainda, ó, é surpresa, demorou? É isso, mano. Pra você retirar seu dinheiro, mano, é muito fácil. Você tem que fazer o cadastro tudo bonitinho, tá bom, rapaziada? Lembrando, usa meu código LEO2022 que tá aparecendo aqui na tela pra vocês. E lembrando que a Blast tem suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana, demorou? Mano, e pra eles te ajudar em qualquer coisa que você tenha dificuldade pra você não ficar aí perdido dentro da plataforma, demorou? É isso, esse é o site da Blaze. Vem com nós, rapaziada. Chama! Rapaziada, viu como funciona a Blaze? Mano, é muito massa. Eu peguei a chave de volta que não ficou num lugar tão bom assim. Mano, vai ficar ali no meio, ó. Ali no meio, ó. Toma. Pronto. Quem pegar, pegou. Coloca ela no meio. Para de pegar a chave. Eu vou jogar o final de cima da mão. Foi bom, foi bom. Mano, essa aqui é boa demais. Vamos deixar assim. só chave, só chave. Eu jogaria ela na piscina também, porque o cara vai pular e já vai desistir da piscina. Rapaziada, a 160 vai tá aqui. Vamos ver quem vai ser o primeiro Pegaski. Essa aqui não tá valendo. Essa aqui é da 160. Bora, 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 rapaziada! Mano, tão preparado? Rapaziada, eu dou recuinha aqui. Dá rec, dá rec. Tão preparado, rapaziadinha? Você tá preparado? Sim, sim. Mano, quem achar a moto vai ficar com a janta 6, hein? Em 3... 2... 1... Valendo, vai, vai, vai vai, 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 vai! Dica! Vai, 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 vai... Vai, 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 vai! Dica! Morada! Pô perto de Vecana. Vol. Vol mas anderes. Vol puro, no amor. Vol morada! vai...! Vem cá! Vai vai... vai vai! Vol! Vol. Vol. Só procurar, só procurar! Só procurar mano! Não! Só procurar mano! Só procurar mano! Vai! 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 Dica! Que porra é essa, miado? Vai! 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 Só procurar, só procurar! Olha o tamanho do... Tamanho do quintal, louco! Vai, vai, vai! Vai, vai! olpho Mariano! Vai, 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 vai! Acabou estar na casa... Vai! 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 Tomei essa, miado! Vai, vai! Vai, mano, só procurar! Só procurar, só procurar! Só procurar, mano! Só procurar, mano! Só procurar, mano! Vai, 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 vai! No resto aqui! Mano, já tem gente vindo! Já tem gente vindo! Nossa! Nossa! No resto aqui! Só procurar, só procurar! Não é achado não? Só procurar, mano! Só procurar, mano! Só procurar, mano! Só procurar, mano! Como que é, mano? Achou! Achou! É! Achou! Eu acho que ele viu a gente escondendo! Não vi! Não! Achou! Já acharam, meu parceiro! Ele falou que ia estar na piscina! Quem? O meu vieta falou, eu vou na piscina, vai estar na piscina! Ah, já tá moeado hoje mesmo? Puta... É mesmo? Deixa eu ligar lá pra ver! É, é! Pode ir, pode ir! Achou! Achou, achou! Achou, achou, achou! Achei! É sua, Vieto! 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 Não, Vieto! Mano do céu! É sua! Valeu! Mano, aproveita! Vai dar uma rodada com a mulher! Vai pra igreja solcando! É o Xuxo! Por que? O cara vai reto lá e sabia que tava lá, mano! Ele procurou! Saiu por dentro do quarto do Thiago! É ou não, Jota? O certo é certo, mano! Eu vi ele indo pra aquela banda! Eu vi! Aí não, né, meu? Meu Thiago! Vocês são tontos? Você não consegue nem andar! Briga! Briga! Tá aí com a tua novinha ainda! Não consegue nada, meu! Daí, ó! E ó! E ela vai bem assim ainda, ó! Como que é? Vai? Assim, ó! Primeira coisa, eu vou levar pra lavar essa moto! É, leva levar! Ele tá te prestando, não tá te dando! Mas eu vou levar pra lavar! Boa! É o mínimo que tem que fazer! Boa, boa, boa! Mano, você achou! Foi inteligente! Pulou na piscina pra pegar a moto! Foi, mano! Mano, o Coronado foi um lazarento! Tentou empurrar o Bruno! Tentou empurrar o Bruno! Tentou empurrar o Bruno! Não deu certo! Ó, agora eu queria saber, cadê a chave que tava aqui? Tá aqui também! Ele pegou também! Ele pegou as duas! Você veio? Você pegou essa? Peguei, eu vi que era da Honda e falei, vou continuar! Nossa! Caralho, mano! Você foi esperto, hein! Eu vi que era da Honda! Ó! Na hora que ele tava aqui, fora! É bem espertinho mesmo! Bem espertinho mesmo! Saiu pro outro lado! Ó, ó! Falta uma coisa! Eu acho que ele achou muito rápido! Eu acho que você tinha que esconder de novo e deixar mais 5 dias com outra pessoa! Não, eu não concordo! Eu não concordo! Não, eu acho que não! Não, não, não vale! Ele achou, achou! Achou, achou! Parabéns, mano! Não valeu! Parabéns! 10 dias dele e você esconde de novo! Depois acaba 10 dias dele! Mais 5 dias com outra pessoa! Entendeu? Por que você quer participar? É porque eu quero! Cala sua boca! Cala a boca! Viu? É isso, rapaziada! Se você gostou desse vídeo, mano! Deixa muito like! Mexe J6 aí! Fica uma semana aí com a Vietra! A Vietra! Você gostou, bebê? Gostei demais, cara! Mano, deu o sangue! Merecido! Foi mais esperto que todo mundo aqui! Mano, de verdade mesmo! Você mereceu! Você pensou diferente de todo mundo! Você deu a volta pela casa? Dei a volta! Você tava gravando? Eu acho que tava! Eu acho que na hora que eu coloquei no chão pra onde gravar! Ah, mas a trajetória você gravou! Você tava gravando! Ah, até sair aqui fora você gravou! Sim! Pra rapaziada ver! Sim, ó! Sai correndo, joguei o celular no chão! Aí, beleza! Beleza! Tá certo! Eu queria ver ele pegando! Top, top, top! É isso, rapaziada! O Luquinha achou! Mano, tá de XJ6! Ah, velho! O que você vai fazer agora? Ah, eu vou... Tá ligado, né? Levar a mulher pra faculdade! Semana que vem é folga, né? Chama! Só dá um rolezinho! Ó, se você cair na blitz com ela, tem que colocar só um... É, mas é assim, ó! E esses farolzinhos aqui? Não, é assim mesmo! A nova tecnologia da XJ6! É isso, mano! Vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou! Deixa o like! Valeu! Falou aí! Fui! Fui!